Estamos aqui em Copenhagen, que não é a loja de chocolate, é o Cidade. Hoje de manhã estava um dia bonitaço. A gente está apertando muito, eu resolvi me esconder. Voltando para a Copenhagen, né? Eu estou na confeitaria Glaglass, que é a mais antiga daqui de Copenhagen. E eu pedi chocolate quente, que eu tinha ouvido falar que é muito bom. E aí, gente? Minha primeira vez em Copenhagen, primeira vez na Dinamarca. Eu estou muito, muito empolgada. Faz muito tempo que eu queria vir aqui, por vários motivos. E principalmente porque é um lugar muito icônico, assim, com relação à arquitetura e tudo mais. É realmente uma referência. E aí veio a oportunidade perfeita, porque dois grandes amigos meus estão morando em Copenhagen. E eu já estava com vontade de visitar eles. E, além de tudo, né? Hospedagem de graça, então. A gente sempre tem um incentivo a mais, né? Inclusive, vou comemorar meu aniversário aqui também. Meu aniversário é perto do aniversário de um dos meus amigos, que a gente tem até costume de comemorar junto, né? Quando a gente morava em BH. E aí vai ser bem legal. Arrastei Maria comigo também. Minha companheira de várias viagens. E bora acompanhar. Estamos aqui em Copenhagen, que não é a loja de chocolate. É o Cidade. É a Cidade. Nesse primeiro dia, a gente ficou bem, assim, turistando nos canais, nas casinhas coloridas, nos parques. E foi muito, muito legal. Já amei. Gente, olha que legal. Então, Copiágua é a capital da arquitetura. Então, tem muita coisa legal. Hoje, a gente deu sorte que de manhã estava super nevando. E depois, abriu um solzão. Agora, agora tá voltando as... Assim, daqui a pouco vai escurecer. E já tá mais frio. Ele é o Opera House, gente. Legal, velho. Uhul. Eu amo. Eu amo. A neve caindo. Aí, depois de turistar o dia inteiro, claro que de noite é hora de ir pra uma baladinha típica. Olha que mara. Uhul. Olha que lindo o lugar. Olha que lindo. E aí, a gente tinha que tirar pra tirar a porta e a comida bem na frente do lugar. Mais legal olhar atrás. Que palavras. Nossa, vai estar muito doida essa luz, sério. Tá muito doida. Gente, esse lugar é muito legal. Sério. Bom dia. Bom dia. Quem ressuscitou hoje? Ontem foi de boa. E aí, o dia de tomar sol. Mona, você é maluca? E aí, gente, vocês não acreditam na nossa programação. Vocês vão pirar. As casinhas que legal ali. Deve ser. A gente tá indo, tipo, numas termas, acho que chama termas, que é dentro de uma cervejaria. E, ai, gente, eu nunca fiz isso. Sempre tive vontade. Tô muito empolgada. A praia de hoje. A praia de hoje. Tá ali esperando a gente. Preparada, Maria? Preparada para sofrer, né? Não, agora parece muito legal, mas depois, com o frio, a gente fica chorando. E o cara falou que depois é bom você ir no frio. Eu falei, qual a chance deu? Ele ficar com o terminho do que ele no outro. Aí, depois, o cara dá pra gente toalhas. O problema é antes, né? Mas a gente vai ter que sair correndo. Não, eu falei disso quando ele irá toalhas. Eu entendi que ele vai dar só depois. Acho que a gente vai ter que ir lá correndo. Tô aqui pra trocar de roupa, gente. Hoje de manhã tá bom dia bonitasse. A vida é difícil. Tá difícil, né? Precisa, tá em comparação. E foi no frio. Eu falo que aqui não fui. Fui resistente. Tem que fazer até aí. Eu não. Você tá com a mão ainda? Fui experience. Tô. Aqui, ó. Já é pequeno. Lá dentro, entrou pra dentro. Só besteira. Esse aqui é o Tivoli, gente. Eu queria muito ir, mas tá fechado. Que dó. Gente, o Tivoli é o parque que é o segundo mais antigo do mundo. E eu tenho muita vontade de ir. Tipo, eu tenho muita coisa pra fazer. E eu vou ter que voltar, né? Porque tá fechado. Então, é a vida. Mas, nossa, só de olhar aqui, tipo, dá pra ver mais ou menos dentro, assim. E é, parece muito, muito lindo. Sério. Muita vontade. Olha que lindo, gente, esse lugar. Agora tá ficando mais escuro. Não é muito tarde, mas... Já tá com as luzinhas. E a gente agora vai no supermercado comprar umas coisas pra cozinhar, fazer um estragonofe. Alcoólica. Água alcoólica. Pra que ninguém entende. Eu, hein? Bom dia, Maria. Bom dia. Hoje, onde vamos? Vamos para Malmo, na Suécia. Uma cidade de um lado. Vou ser de guia agora, né? Você pega um trem aqui na casa de Copenhague. Vai ser, tipo, meia hora. Um pouquinho mais. Você já chega em outro país. Isso. E vai pelo mar, né? Sim. Vai pelo mar, vou procurar. Tem que pegar o trem. É que é bonita a estação, né? Tipo... É ferro. É em cima, é verdade. O forro é de madeira. Bonito. Hoje tá chovendo. Mas a gente tem esperança que em meia hora vai parar. No trem, a gente já sai, vamos. Já não tem de ir lá. Não. Não? Isso. Não tem de ir lá. Chegamos! Estamos na Suécia Na loja Saímos da loja, agora estamos na Suécia A gente chegou aqui e o tempo está ótimo, só que não A gente está vendo um lugar que é coberto para ver se melhora o tempo A gente está apertando muito, eu resolvi me esconder É bom que se eles forem me multar eles não vão me reconhecer que eu estou toda escondida aqui, olha E está chovendo, não dá nem ficar com a sombrinha aqui, o vento não permite A Maria está desistindo Vamos lá 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 Mas ainda assim valeu a pena Eu super recomendo É muito, muito fofa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não sei o que a gente vai fazer, sério Está tipo o frio vendo a Ana Maria Acho que eu não estou nem abrindo o meu sombrinho porque eu não adianta mais a rua Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Nossa, meu Deus Olha aqui então Estou super enrolhada aqui Agora a gente veio na Another Story Que é uma loja que a gente ama Que a gente veio para Malmo para fazer o que Maria? Vem na arquitetura das lojas Vem na arquitetura das lojas Não fala para ninguém A gente dá vontade de fazer foto em todos os espelhos Olha que fofinho Uma coisa mó simples Ficou fofinho demais Vamos arrumar alguma coisa para comer, Maria Muita fome, né? É Ficou muito cansativo ficar viajando Só fica muito longe Olha o museu, gente Museu de comida nojenta Desgaste em food music A gente tinha visto na internet Muito engraçado E está cheio Olha o povo lá É Que está mais movimentado Olha, gente Isso aqui é um cemitério É um parque, mas é um cemitério Tipo, não é fechado E aí Dizem que no verão, né? Fica o povo aqui Aproveita Tipo, como se fosse um parque mesmo normal Fica aqui, ó É, e não é mórbido mesmo, não É bom aproveitar o espaço verde Verde Loucura Aí você vem trazer flores para o seu parente e faz um piquenique ao mesmo tempo Aí você já faz um piquenique com o parente E tem uma cemitério Para quê?! É, meu amor Olha esse aqui Mil oitocentos e noventa e dois Gente É um... antigo mesmo Olha, a manhã é muito jovem, né? É Mas é porque nessa época, né? É É que esse está cheio de florzinha Uma menina ali sentada de boas Tô parecendo um maginal que vim roubar as flores. Chegamos nesse lugar aqui, Malmo, Salo, Rau. Finalmente, a gente tá morrendo de fome. Acho que é um mercado, né? Vamos ver se presta. Vamos ver se tem comida, né? Alguma coisa. Não, tem comida porque tô vendo aqui. A gente não pode olhar os pés. Chique demais. Ah, que lindo! É, tá com cara de chique mesmo. Olha que legal. Muito legal. Tá vazio, mas acho que é por causa do segunda-feira mesmo, né? Só a gente que é vagabunda aqui. Sim! Comida típica da Suécia é comida italiana. A pasta e a pizza. Chegamos no shopping, que é um outlet, mas não é um outlet. Tá ventando pra caramba. muito frio. Muito frio. Na verdade, o dia não tá tão frio. É por causa do frio, do vento, né, Maria? Maria tá aqui com um tinga. Né, Maria? Só que é por causa do frio. Só que é por causa do frio. É por causa do frio. É por causa do frio. Espera aí, gente. Sem militância aqui também. Que lindas as flores, só que muito caro, olha. R$29,00. R$29,00. Não fosse. Euro dessa churupita. Maravilha. O dia, Maria. A gente acabou de ir na Gany e comprou um monte de coisa, né Maria? É, minha bolsa tá cheia Não vou mostrar não, porque é pra vocês não ficar com inveja Ô menina, isso é falsa, menina! Agora a gente vai no... Como é que chama? É um 10 milímetros, a gente tem que ter muito tempo Isso, vamos ver Hoje tá frio Minha mão tá fria Na verdade eu não tô com frio no corpo, eu tô com frio na mão agora Por isso que eu vou guardar o celular agora, tchau 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 Que taupo vidas que eu tô toda congestionada, né? Eu estou na confeitaria Glaglass, que é a mais antiga daqui de Copenhague E eu pedi um chocolate quente, que eu tinha ouvido falar que é muito bom E aí ele vem com esse creme E esse top de chocolate, você pode pedir refuel no chocolate E eu pedi também esse top que chama Lucky You Que é um chocolate com raspberry e muita coisa Olha, está bonita Aniversariante Nossa, é muito antesanal Sério Hora de ir embora, Maria Nossa, pode cair Não quero Hora de ir embora Eu contratei uma pessoa para levar minhas malas Porque eu estou muito cansada Não quero Tchau 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 Obrigado.